No posto de saúde Santa Marta, no centro de Porto Alegre, a procura pela vacina contra a Covid-19 foi intensa nesta terça-feira. É que muita gente quer tomar logo o reforço da vacina. O Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo entre a segunda e a terceira dose de seis para cinco meses e ampliou o público para todas as pessoas acima de 18 anos, independentemente do grupo etário ou profissão. Nas últimas semanas, o nosso maior público de vacinação é o da terceira dose. Então, os idosos, os profissionais da área da saúde, as pessoas com imunossupressão têm procurado a terceira dose. Hoje, foi um número maior em função dessa redução do tempo entre a segunda e a terceira dose para cinco meses. A capital depende do recebimento de mais doses para colocar a orientação do Ministério em prática. Nós temos aí as nossas câmaras de refrigeração por volta de 100 mil doses que estão sendo utilizadas aí no dia a dia, na rotina de todos os dias. Agora, nós estamos fazendo um levantamento hoje para ver quantas pessoas têm nesse período que eu te falei, de cinco meses para trás, para ver se essas doses são suficientes ou não. Eu acredito que serão suficientes para o momento. E ainda mais que nós temos aí para a semana que vem a possibilidade de receber mais um lote de vacinas do governo federal. Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde havia organizado a logística para aplicar a terceira dose apenas em idosos e profissionais da saúde. Por isso, nessa terça-feira não foi possível atender o público a partir de 18 anos. Mas essa programação já está sendo revista para poder cumprir a medida do Ministério da Saúde o mais rápido possível. Todos que vacinaram de 6 de junho ou antes, 15 de junho, 14 de junho, independente da idade, podem ser vacinados. Naquela época, naquela data, nós estávamos vacinando os idosos. Então, muito poucas pessoas jovens, ou mais jovens, vão ter essa possibilidade. O governo do estado já tinha reduzido o tempo de aplicação entre as doses para imunizar mais rapidamente o grupo de idosos, evitando casos graves e hospitalizações por Covid-19. Um estudo da Secretaria Estadual de Saúde mostra que 99,3% dos idosos que morreram em decorrência da doença entre agosto e novembro não tinham completado o esquema vacinal. 7,1% da população gaúcha vacinável já recebeu a terceira dose. No Rio Grande do Sul, 926 mil pessoas já podem tomar o reforço neste mês, conforme dados do Ministério da Saúde. E quem sabe a importância de se proteger não quer perder tempo. A vacina é importantíssima para todos nós, porque é a saúde da pessoa e desejo que todos, todos consigam. Para se proteger, todos devem fazer a vacina.